ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca a tragédia. Um lavador de carro que não sabia dirigir tentou manobrar um veículo e bateu no muro de um condomínio na Avenida Humberto Caldeiraro. Ele morreu na hora. O ministro da Saúde assina a portaria que permite ao Amazonas receber verba anual de mais de 580 milhões de reais. Amazonenses criam aplicativos para tablets e smartphones. A meta? Facilitar atividades do dia a dia. Nossos repórteres mostram que é possível realizar o sonho de ser mãe depois dos 40 anos de idade. E o Amazonas, mais uma vez, representa o Brasil no MMA. José Aldo terá uma disputa histórica no Rio de Janeiro contra zumbi coreano. Aqui em Manaus, a torcida já está preparada. Eu sou Marina Rocha, o Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou hoje uma portaria para investimentos do Fundo Nacional de Saúde. O governo federal vai enviar mais de 580 milhões de reais por ano à Secretaria de Saúde do Amazonas. Dos 15 milhões investidos na obra, 4 milhões vieram do governo federal. Em visita à maternidade Balbina Mestrinho, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou e afirmou que as contratações de médicos estrangeiros para o Brasil são necessárias para levar o atendimento em locais onde há maior déficit. Aqui no Amazonas, esses médicos também serão enviados para as comunidades indígenas. A gente está mostrando que o maior obstáculo hoje é médico. A maior dificuldade é porque o médico demora seis, sete anos para formar. A estrutura, em seis meses você faz, em um ano você faz. E um médico, em qualquer situação, perto do paciente, faz a diferença. O ministro, junto ao governador Omar Aziz, assinaram hoje uma portaria relativa ao Fundo Nacional de Saúde, com isso, o governo federal vai enviar mais de 580 milhões de reais por ano para reforçar ações médicas de alta complexidade no Amazonas. Ainda falta uma semana para o Dia dos Pais e muitos filhos aproveitaram o dia de hoje para ir às compras. Logistas aproveitaram o movimento para lançar estratégias e aumentar os lucros. Vale tudo para atrair os clientes. Esta loja aposta nos kits preparados especialmente para o Dia dos Pais. O estoque está abastecido desde o mês passado e já restam poucas peças. A estratégia dos comerciantes ajuda. A gente está trabalhando através de desconto, montando o kit e dando desconto de 10% a 15%. É o diferencial? Isso, com certeza, para chamar a atenção do cliente. Quem aproveita a carona são os camelôs. Seu Ademir diz que vendeu em dobro esta semana. Trazendo novidade, colocando novidade no mercado que é para poder chamar a atenção das pessoas que vão dar presente. E o preço? Bom, preço bom, está ótimo. Bom para os clientes que desejam economizar neste Dia dos Pais. O William pretende gastar 100 reais com dois presentes. Estou ouvindo como fazer as compras aproveitando o preço barato e qualidade também, né, que a gente encontra aqui no centro de Manaus. Baixa um pouco mais o preço nessa época do ano ou está caro? Não, não. O preço está bem acessível, sim. Dá para comprar e a qualidade também é boa. Não tem quem me dê ainda. Vou levar. E os preços? Está razoável, hein. Está bom de preço. Cerca de 60 mil pessoas devem passar só neste fim de semana aqui no centro da capital para garantir o presente do Dia dos Pais. Segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas da cidade, 500 pessoas foram contratadas para atender a demanda, que aumenta bastante nesta época do ano, já que a data é a sétima mais lucrativa do ano. De acordo com a pesquisa de intenção de compras feita pelo comércio, 45% dos clientes preferem ir ao centro da cidade, 20% no comércio de bairros e o restante nos shoppings. Eles querem mesmo opções diversas de presentes, porque a maioria chega nas lojas com dúvidas. Só vim dar uma olhada nos valores para comprar presente por dia dos meus pais. É preciso pesquisar? É. Ainda não, estou pesquisando ainda. Está indecisa entre o quê? Indecisa entre um calçado e... acho que um calçado mesmo. A partir da próxima quinta-feira, o centro vai funcionar até às 7 horas da noite para atender a demanda. Depois do intervalo tem esporte, os destaques do xadrez e atletismo nos Jogos Escolares do Amazonas, e mais os novos aplicativos nos smartphones para facilitar o dia a dia. Nós voltamos já. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri